Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar de séries mais sensuais do que 50 Tons de Liberdade. Bom, se você acompanha o meu canal há um tempo, você deve saber a minha opinião sobre a série 50 Tons de Cinza, mais especificamente sobre o filme 50 Tons Mais Escuros, que é o único filme da série que eu fiz crítica, então o link vai estar aqui em cima, e eu já fiz um vídeo parecido com esse, indicando 5 séries que eram mais sensuais do que 50 Tons de Cinza. Com o lançamento de 50 Tons de Liberdade, eu resolvi listar mais 5 séries que eu acho que são mais sensuais do que os filmes da trilogia. Pra começar, eu vou falar de uma série da Shonda Rhimes, Scandal. Apesar de não ser uma série muito explícita nas cenas de sexo, Scandal tem o casal com maior química que eu já vi na minha vida. Ela vai contar a história de Olivia Pope, que é uma mulher que trabalha resolvendo problemas para políticos e pessoas influentes. Só que antes dela ter a sua empresa, ela trabalhava como assessora do presidente da república, do presidente dos Estados Unidos. E mais, ela tinha um caso com ele. A série é muito legal, ela tem seus atos e baixos com o passar das temporadas, mas ela é muito legal. E, gente, o que são aqueles dois? Sério, como eu disse no início, eles têm a maior química já vista no universo. A segunda série que eu vou falar é Masters of Sex, que conta a história de Masters e Johnson, dois pesquisadores que estudaram a sexualidade humana ali no finalzinho da década de 50 e início da década de 60. E revolucionaram a história da sexualidade ao redor do mundo. Na primeira temporada, a sexualidade é tratada realmente de maneira muito científica. Existem muitas cenas de sexo, mas elas não são exatamente sexas. Elas são... pra questões de estudo mesmo, elas são mecânicas e tal. Mas a partir da segunda temporada, as coisas mudam completamente. E as cenas se tornam muito sensuais, muito bonitas, muito bem filmadas. E, gente, nossa, é sério. Na segunda e na terceira temporada, tem algumas cenas que você fica assim... Essa é a mesma série da primeira temporada, onde era tudo tão mecânico. Não. Vale a pena. E, assim, a série é muito, muito, muito boa. A terceira série é The Affair, que eu amo. E ela vai contar a história de dois casais casados que têm sua vida até que, em um determinado momento, o homem de um dos casais conhece a mulher do outro casal e eles começam a ter um caso. Só que a série vai mostrar isso a partir de mais uma perspectiva. Ela vai mostrar como esse caso começa a partir da perspectiva dos dois que estão traindo. Então, a gente vai ver diferenças, porque cada pessoa vê uma situação de um jeito. E a série é muito inteligente ao retratar essas diferenças entre as pessoas. A forma que as pessoas veem a mesma situação. A série tem muitas cenas de sexo, ela é muito bem filmada, ela tem uma showrunner mulher. Então, como acontece com Masters of Sex, a forma como o sexo é filmado é bem interessante, é bem bonito. E, enfim, interessa as mulheres. Não é simplesmente só esse olhar que fetichiza o corpo da mulher, enfim. A série é fabulosa, muito bem filmada, muito bonita e que trata um tema interessante, de uma maneira interessante. A quarta indicação é True Blood. É uma série que já terminou, já tem todas as temporadas, então se você quiser fazer uma super maratona, vai lá. Ela conta a história da Suckstack House, que é uma jovem que vive numa cidadezinha, trabalha como garçonete. Ela tem o poder de ler a mente das outras pessoas e a vida dela segue sem graça até que ela conhece o vampiro Bill. Sim, um vampiro. True Blood. É uma série de vampiros. Na verdade, não é uma série de vampiros, de fadas, de muitas coisas. De seres sobre o Natracha. E quando ela conhece o vampiro Bill, ela fica louca. Ele é interessante, ele é diferente. E eles têm uma super atração um pelo outro. E a partir do momento que ela conhece ele, a vida dela muda e ela começa a ter contato com vários seres sobrenaturais. E a série vai falar sobre isso, sobre esse universo. É uma série com muito, muito, muito sexo. Sério. E não é um sexo politicamente correto, sabe? É de todo jeito, em todo canto, enfim. Para todos os gostos. E tem homens lindos. Sério, se você avançar na série, você vai ver que o Bill é bonito, mas aí você vai ter o Eric Norton, que é maravilhoso. E depois, chega o Alcides. Meu Deus do céu. Sério, a gente tinha que levar. O Alcides é o homem mais bonito do mundo. E eu acho que o Eric Norton é o segundo homem mais bonito do mundo. Sério, são dois homens perfeitos, fisicamente falando. E as mulheres são bonitas também, ok? Mas, enfim. Se você quer uma série que tem cenas de sexo que são interessantes, baixe True Blood. E, honestamente, a segunda temporada é muito boa. Depois ela decai um pouco, mas a segunda temporada é excepcional. Tem a melhor vilã. Sério, melhor vilã. E, por último, The Fall. Sim, uma série com o Jamie Dornan. Eu já falei de The Fall aqui, então eu vou deixar o link aí em cima. Mas, olha só. O Jamie Dornan, que faz o Christian Grey. Veja bem. E ele tá muito mais sexy em The Fall do que com o Christian Grey. The Fall é uma série que não tem muitas cenas de sexo, mas ela tem uma tensão sexual forte demais. E tem algumas cenas de sexo. Mas, assim, o que importa na série é exatamente esse clima de tensão. Ela é muito sensual. Provavelmente porque a protagonista é a Julia Anderson e ela cria a Stella, que é a protagonista da série, como essa mulher super forte e liberal e que é bem resolvida com a própria sexualidade. Isso é muito interessante. E ela vai investigar, ela é uma detetive, ela vai investigar o assassinato de algumas mulheres, enfim. E aí ela vai descobrir que todas foram assassinadas pelo mesmo homem, que é interpretado pelo Jamie Dornan, que tá muito sexy como o Paul Spector. Sério, é bizarro dizer isso, mas um serial killer muito sexy. Um serial killer visógino que mata mulheres porque elas são mulheres, mas tudo bem. A série é muito boa, muito bem feita. De verdade, o Jamie Dornan tá muito bem com o Paul Spector e ele está muito sexy. Se você não viu The Fall e você quer ver o Jamie Dornan sendo sexy, você precisa ver a série. Sério, a oportunidade de ver o Jamie Dornan sendo muito sexy é vendo The Fall. Então, é isso. Se você conhece séries que são muito sensuais e que são mais sensuais do que 50 tons de liberdade, 50 tons mais escuros, 50 tons de cinza, comenta aí embaixo, ok? Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar pra que ele enxerga o maior número de pessoas, que isso ajuda muito no canal. E não esquece de se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais aqui. Tchau! Até amanhã!